É o seguinte, escola, educação física, vestiário. Todo mundo vai tomar banho depois da educação física. E tinha um repetente na nossa sala, que era muito mais alto e um pouco mais velho que a galera. E aí, enfim, o cara entrou no início do ano e tal, o cara novo e tal. Quando a gente foi tomar banho no vestiário, a galera percebeu que ele era uma pessoa muito mais avantajada que a média. E aí, de repente, ele vem com uma... Imagina aquela espuma branca de xampu enorme. Ah, rapaz. E aí ele chega na galera, né, se enxugando e tal, e aí o pirocóptero, ele decolou. Nossa, foi o impacto dele. Foi o impacto dele, o pirocóptero. A espuma chegou até você. E ele era potente, e então a espuma voou para todo o vestiário. Meu Deus, cara. É, na cara, nos olhos das pessoas. E aí as pessoas correram peladas, e o chão estava molhado, pessoas escorregando, caindo, sabe? Caraca. É isso. Nossa, eu estou apavorado pensando no trabalho que o Estúdio 42 vai ter para fazer um Nerdcast Stories desse jeito. Ai, ai, ai. Rough Gunner está finalmente disponível para a Nintendo Switch. A gente prometeu, finalmente apareceu. Então se você estava esperando, aproveita. Pode ir lá na Nintendo Shop e você pode comprar o seu Rough Gunner agora, exatamente, levar para onde você quiser no seu Nintendo Switch. É um card game, um roguelite maravilhoso. Um deck builder, que você vai construir o seu deck, e você vai criar a sua estratégia. Existem um monte de combinações incríveis, mas sinergia entre as cartas que você tem que descobrir. Você tem que começar a entender a sinergia entre as cartas para montar a sua build, a build mais poderosa possível para você derrotar Xamiru o Dragão Vermelho no final. Um jogo muito foda, que vai desafiar a sua mente. Se você ainda não jogou, ele está disponível para PC, tem na Steam, tem na Nuvem, tem na Windows Store, está disponível para Playstation, para Xbox, e agora para a Nintendo Switch. Então aproveita, Rough Gunner, agora em todas as plataformas, incluindo a Nintendo Switch. Tem link aqui no post, aproveita.